Fala galera, beleza? Thundermaster aqui trazendo o primeiro vídeo do ano para o canal, galera Outra vez! Galera, dessa vez uma gameplay do FIFA 19, de PS3, e não vai ser somente uma gameplay, vai ser um vídeo explicativo de como agora o canal vai ficar, das programações do canal, o que eu pretendo trazer para o canal novamente, porque eu quero retomar o canal, eu sei que eu faço esses picos de retomada e depois paro, mas eu acho que dessa vez vai ser para valer, eu pretendo doar um pouco do meu tempo para o canal e pretendo prosseguir, vocês podem estar vendo aí que a câmera ainda não é das melhores, mas tudo está caminhando para uma coisa melhor, eu acredito que daqui para o final do ano vai dar uma mudança drástica no canal, vai ter uma mudança drástica no canal. Mas sem mais enrolação, vamos prosseguir, vocês podem ver aí que os Vingadores voltaram no FIFA, infelizmente não é um online, mas é o que podemos fazer, vamos que vamos. E bom galera, como eu estava dizendo para vocês, esse vídeo vai ser explicativo, a começar do porquê eu ter parado com o canal por tanto tempo, Galera, eu parei com o canal porque era uma coisa que estava me tomando muito tempo, estava me desgastando, estava me exigindo muita dedicação e é uma coisa que não estava me dando retorno. E aí, acabou por me enjoar, acabou me tornando uma coisa insustentável naquele momento e eu não consegui tocar ele para frente, naquela época. Aí vocês me perguntam, mas ah Thander, então o que é que mudou? O que é que mudou agora? Bom, eu acho que agora eu estou com um pouco mais de maturidade para prosseguir com o canal, também estou com um tempo melhor distribuído para tudo que eu quero fazer e eu estou com grandes projetos para o canal em si. Estou querendo tornar esse canal grandioso como ele deveria ser desde o começo. A começar pela programação, como eu pretendo voltar com o canal, a programação vai mudar um pouco. Agora a gente vai ter um vídeo, segunda, quarta e sexta. Sendo eles, se tiver só um vídeo a cada dia, a cada esses dias, no caso. Bom, mas sendo eles um... Sendo dois vídeos de gameplay e um informativo sobre o que está acontecendo na cultura nerd, no mundo dos videogames e tudo mais. Os vídeos de gameplay seriam quartas e segundas. E o vídeo informativo seria sexta, fazendo todo um compilado de tudo o que aconteceu durante a semana. Referência a essa cultura, né? A cultura nerd, a cultura geek, a cultura gamer. E nas terças e quintas a gente teria um live. Live de um modo de história de jogo. Não sei se vocês gostariam de uma live de modo de história. Eu estava querendo trazer, para começar, a... Uncharted 2. Que é um jogo muito bom. É um jogo que é difícil. Um jogo que é prazeroso de jogar, que tem uma história muito bonita. Só tem um porém, que ele não é em português. Eu sei que tem em português, mas eu fui burro na compra, quando eu comprei. E acabei pegando a versão estadunidense. Uuuuh. Então eu peguei essa versão, que está no inglês dos Estados Unidos. E nessa versão não tem um português do Brasil, que eu acho um baita de um vacilo. Mas não tem problema, porque o jogo é muito bom. E eu garanto que quem gosta de modos história, vai gostar do jogo em si, porque... A história é muito massa. A história é muito massa. O Uncharted 2 em si, o jogo é uma coisa muito boa. Então eu acho que dá pra fazer. Então se vocês... Então eu vou estar trazendo, Então eu vou estar trazendo em live o modo história. E com relação aos vídeos, eu vou estar trazendo os vídeos, pelo menos de gameplay. Eu vou estar trazendo o Fifa, eu vou estar trazendo partidas de BF Online, BF4, enquanto ainda tiver os servidores, eu vou estar trazendo. Vou tentar trazer pessoas no Discord. Ah, como é que você vai fazer isso, Tander? Eu tenho outro celular que dá pra colocar pertinho aqui do meu. E aí dá pra fazer uma comunicação Discord com a galera. Se eu achar jogadores que queiram jogar comigo aqui no PS3, vou deixar minha PSN na descrição, pra quem tiver um PS3, quem tiver assistindo o vídeo e quiser jogar... Então quem quiser jogar comigo, eu vou estar deixando minha PSN na descrição do vídeo. E aí vocês podem estar entrando em contato, tá mandando o Discord ou o número do WhatsApp. Eu falo com quem tiver interessado em jogar comigo, em gravar um vídeo e aí a gente grava. Até pra live mesmo, vai ajudar bastante. Vamos tentar daqui. Até pra live vai ajudar. Que aí vai tornar mais divertido com a galera e tal. Mas o intuito mesmo é fazer conteúdo pro canal. Se vocês repararem, se não tiver vídeo num dia, vai ter live. Eu coloquei pelo menos... Eu coloquei... Opa, do laço. E eu coloquei... As lives terças e quintas, porque são dias que eu vou chegar cansado da faculdade, porque eu tô fazendo faculdade... Eu tô na faculdade agora, tô fazendo faculdade, não sei nem pedreiro. Então eu tô na faculdade agora e... Eu tenho outras ocupações. Quem me segue no Instagram sabe do que eu tô falando. Então, como eu tenho essas ocupações, eu vou ter que me dedicar um pouco a elas e vou chegar cansado em casa durante esses dias, principalmente... Porque eu tenho essas ocupações, principalmente nesses dias, que é terça e quinta. Então, eu vou fazer live nesses dias com vocês. O horário das lives, eu não sei. Se pra começar 10 horas da noite até umas 2 da manhã, 12 e meia. Pra... Por aí. Eu não quero prolongar as coisas. Não quero tirar sono e tempo de ninguém. Então, vai ser nesse horário aí, das 10 às 2. Menos que isso, 1 hora da manhã a gente tá terminando as lives. Então, eu vou tá fazendo os modos história. Fora isso, eu vou tá fazendo as partidas online. Que todo mundo gosta. E é isso, galera. Então, só repassando a programação com vocês. Segunda, quartas e sextas, vídeos. Terças e quintas lives. E fim de semana, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Provavelmente, eu vou gravar os vídeos. Então, o fim de semana pra mim só vai servir pra o descanso mesmo. Eu tô pedindo pra levar a boa, né? Então, o fim de semana, provavelmente, só vai servir pra descansar. Pra conversar com vocês nas redes sociais. Opa! Boa, goleiro. Então, essa é a programação do canal. Tô voltando com tudo. Com edição engraçada. Com memezinhos, como todo mundo gosta. Porque eu sei que todo mundo gosta. E é isso aí. Ah, não tava não. Vou fazer a edição dos vídeos bem direitinho. Vou colocar meme. Pra que todo mundo gosta, como eu já disse. E vai ser uma coisa, assim, que não vai ficar puxada pra ninguém. Vai ser um momento de descontração. Então, e é isso. Esse vídeo aqui é mais informativo mesmo. Do que uma gameplay propriamente dita. Mas eu espero que estejam de acordo com o conteúdo que eu tô querendo trazer pra vocês. Espero que gostem dessa nova programação. Mas eu garanto a vocês que vão ser vídeos 100% caprichados, editados. Mesmo que com a câmera não sendo tão boa. Mesmo com a gravação de tela não sendo tão boa. Mas eu garanto, pelo menos, divertir vocês, assim. Divertir bastante vocês. Fazer uns momentos de descontração. E acho que tudo que eu tinha pra dizer era isso. Agora é a volta do canal. Espero que gostem. Vamos que vamos. 2020 não tá sendo tão legal pra todo mundo. Mas é um ano de superação. Ano que a gente vai passar por tudo. Vai conseguir vencer. E o ano que vai dar tudo certo. Apesar dos percalços, mas... Falta, hein? Obrigado. Apesar dos percalços, não tem nada que a gente não possa superar. Bom, eu vou... Mara que seja um gol de falta. E é isso, galera. Agora vamos só curtir o resto da gameplayzinha. Não vou acabar o vídeo aqui. Porque eu acho que vocês vão ficar com curiosidade pra saber o resultado do jogo, né? Vai que eu levo um gol ali. Então, vamos lá. Não, meu Deus! Então... Ah, inclusive eu vou... Tá fazendo... Eu vou tá... Fazendo meu Discord. Pra galera poder... Ô, caramba. Pra galera poder... Entrar, se comunicar comigo. É até em live mesmo. Até pras lives mesmo vai servir. Pra gente se comunicar. E é isso, galera. É... Agora vamos brincar... Vamos jogando aqui... Com... Paloski. Paloski é um atacante muito bom do meu time. Eu queria que fosse uma partida online, mas eu não sei por que não vi online. Mas tudo bem. Vou puxar pro lado errado, ó. Vai pra paloski. Ah. Tive mais também. Isso aí é muito. Espero que tenham gostando da gameplay. É, se você jogou online, eu acho que eu estaria mais calado. Terei mais calado porque... Terei que me concentrar, né? Mas enfim. Vamos fazer o nosso joguinho aqui. Olha aí. Aí eu não disse a vocês que eu poderia levar o gol? Poderia, eu sei. Eu me conheço. Bolaço. Só esqueci de chutar, ali. Olha pra ter... A impressão minha ou... Ou os caras estão na frente, né? Se tiver na frente, é foda, bicho. Falta, hein? Alguém pode me dizer se aquela linha realmente afeta... O entrosamento do time? Eu sei que eles acabaram de falar... Butz, é muito ruim. Sei que eles acabaram de falar que afeta, mas eu tenho minhas dúvidas. Porque tem vezes que o time tá jogando bem pra caramba, mesmo com as linhas vermelhas. Tá entrasado pra caramba. E tem vezes que não joga nas linhas verdes, mas tá péssimo. Então, fiquem com sérias dúvidas. Ô, droga. O goleiro tá pegando até alma. Você recupera, cara. Levanta aí, pô. Muito bem. Drolei! Se fosse uma coisa mais séria, o próprio FIFA teria parado. Bom. Parou aqui. Ah, não, velho. Aí pedi pra levar gol. Sabe daqui, meu. Sabe daqui, mano. Sabe daqui. Boa. Quis fazer muito. Quis fazer muito. Vem, não. Era pra eu ter dado um passe longo ali, falhei. Que merdinha. Não tô com o tempo. Ô, 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 ô. Ô, vai pra onde? tá doidão boa agora é só lá no cruzamento só lá no cruzamento só lá no cruzamento não acredito nisso não ai meu deus do céu falta caro nem toco tá bom né fazer uma e oi 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 e a e esse carinha aqui é muito bom rodar-se e na verdade eu assim já levei muita goleada já levei goleada para caramba esse time aqui eu tenho a tempo há um pouco há um pouco de tempo e e aí acabou e conta aí nossa vitória vitória dos Vingadores FC aqui ó Vingadores FC e é isso aí galera espero que tenham gostado da Gameplay da galera espero que tenham gostado da Gameplay e tenha curtido o assunto do vídeo estamos de volta agora estamos de volta e vamos durar até dessa vez eu pretendo durar bastante aqui não vou desanimar garanto é isso é isso aí galera espero que tenham gostado se gostaram deixa o seu like se gostaram mais ainda favorita o vídeo para ajudar na divulgação se inscrevam no canal agora que vai voltar com todas as forças existentes e inexistentes do mundo do universo do cosmos e me sigam nas redes sociais que estão aí na descrição Twitter Facebook Instagram eu recomendo que vocês me sigam mais no Instagram e no Facebook o Twitter eu não uso muito Facebook tá desativado mas eu vou continuar ativar de novo e vou postar mais coisas lá vou postar é enfim coisas e é isso espero que tenham gostado Valeu falou fui e tchau Fique com essa goleada aí E aí